Então, o que eu fiz assim? Então, todas as coisas que acontecem, mesmo se elas forem ruins, eu estou pagando dívidas. Eu estou colhendo o que eu plantei. E pagar dívida não é maravilhoso, Tiago Nigro? Se você me deve 5 mil reais, e aí agora eu estou aqui e você chega e fala, Ninja, olha aquele cincão que eu estava te devendo. Cara, esse momento é um dos momentos mais mágicos da vida do ser humano. Quando você paga a dívida e tira aqueles ganchos da sua vida, a âncora do teu pé, sabe? E aí você fala, nossa, o resgate da credibilidade. Olha, já vai começar a vir sorriso no rosto. Olha, coisa boa, né? Então, assim, o pagar dívidas é a coisa mais prazerosa do mundo. Então, tudo que acontece na minha vida, supostamente ruim, eu estou pagando dívidas. Eu sei muito bem o cara merda que eu fui. Então, nossa, eu falo, me dá tudo. Eu quero tudo que tem de desgraça pra minha vida, pra eu poder quitar todas. Sabe, faço isso alegremente, porque eu sei muito bem o cara medíocre que eu fui. Só que a partir de agora, aí eu comando. Então, vem. E Deus é tão maravilhoso, que além de você quitar essa dívida, Ele é tão fantástico, que é tudo pro seu bem. É pra te deixar ainda melhor, pra você estar mais preparado pro que vai acontecer na frente. Então, é só progresso. Como é que você não vai ser feliz assim? Você entendeu? E eu, por eliminar o negativo da minha vida, Tiago, e eliminei, cara. Eliminei. Por isso que eu falo pras pessoas que estão do outro lado. Elimina o negativo da minha vida. Como? Assiste o pai. Porque se eu... Eu sou um bosta, truta. Se eu faço, você também faz. Qualquer um faz. É só querer. Então, eu tirei o negativo. Eu não dou mais atenção pra esse lado da minha vida. Então, eu só vejo coisa maravilhosa. Então, você fica felizão, Caicão. Você fica felizão. Entendeu? Então, você entendeu a volta? Sabe o que é melhor do que pagar uma dívida, mano? É você pagar alguém que você não deve, e não porque você quer, mas porque você pode, e porque você assume a responsabilidade de que ao você colher o que você plantou, tá na hora de você plantar na vida dos outros. Então, isso daqui, cara, dá um prazer diferente. É quando você entende o sentido das coisas. Não é? É quando... Nossa, zoado. É quando você assume a responsabilidade das coisas, e é quando você deixa de pagar uma dívida, e você começa a ensinar os outros a fazer exatamente o que te tirou daquele lugar. Exato. E aí você faz a roda girar. Isso é mágico. Mas, cara, você falou que você era um cara ferrado, um cara... Medíocre. Medíocre, sei lá o que que era. É que você usou uma palavra, eu não sei direito como definir isso. Você falou assim, eu era um cara FDP, assim. Sim. Mas, cara, tem gente que é e não reconhece. Mas aí que tá... Vamos reconhecer que eu sou um cara assim. Vamos lá, então é o seguinte. Ué, você nasceu, você tá encarnado. Então, hashtag somos todos otários. Sem exceção. Só teve um perfeito aqui que não foi. Um. O nome dele é Jesus Cristo, pra quem não sabe. O resto... Tudo... Tem uns, infelizmente... É um pior que o outro, cara. Mas tem uns mais piores, não tem? Mas tem, eu citei. E como eu falo, foi onde eu criei a faculdade do poderosíssimo ninja. Eu faria. É isso, mano. É isso. Porque é pra matar esse otário que mora dentro de você. E aflorar a pessoa maravilhosa que tá aí. É esse o propósito. E por que eu formei isso e criei essa parada? Por quê? Por eu ser o cara mais otário que já viveu na face da Terra, eu reconheço um semelhante aqui no momento de distância. Entendeu? Então, assim, o reconhecimento é instantâneo. E o fato principal pra o jogo virar é o que o Thiago acabou de falar. É só admitir, cara. Reconhece. Quando você entende que o problema de tudo da tua vida é você, tudo muda. Tudo muda, cara. Então aí você começa a corrigir. Sabe? Aí você entra nesse processo. Que é muito louco. Mano, você falou que ensinaram um monte de coisa errada pra gente. E a gente sai copiando. A gente sai copiando o comportamento dos outros e tal. Jura. Cara, de uma forma geral, o que você acha que a sociedade nos ensinou errado? Eu vou te falar tudo, cara. Mas eu vou pegar uma parada. Mano, eu vou te falar. Tá tudo errado. Mano, assim, porque é isso, cara. Tudo deturpa. Porque é sempre culpa de todo mundo. Nunca é nossa. É sempre culpa dos outros. A gente... Não ensinaram pra nós que nós temos o poder. Isso não foi ensinado. Então vamos lá. Vamos já direto na fonte. Ensinaram pra nós Deus e Jesus Cristo com religião. Ensinaram dessa maneira. Uma coisa chata pra caramba. Ser mente divina. Eu tô falando de espiritualidade. Eu não falei nada de religião. Sabe? Ela vai te preencher de uma maneira. Vai te deixar tão completo. Que você vai ficar foda no nível máximo. Mas na sua essência. Da maneira como você é. E aí você vai ser capaz. Que é essa polêmica que tem pra todo mundo. Mas vocês vão entender imediatamente. Que é o que eu falo. Vai te deixar tão completo. E tão seguro de si. Que tudo que não estiver correspondente a essa energia. Você vai ter força pra mandar pra puta que pariu, cara. Você não vai mais aceitar. Como você sempre aceitou. Porque nós somos ensinados. Pra ser educados. E o mal é muito ligeiro, cara. Ele é muito sagaz. E o que ele faz? Ele usa o bem contra você. Porque você é educado. E educado nessa hora se torna um otário. E a nossa guerra é com otário. Por isso que eu falo. Hashtag somos todos otários. Quando a pessoa identifica isso, a coisa muda. Eu vou te dar um exemplo clássico. Certo? Nós somos amigos. Pô, somos muito bem. As pessoas, a gente tá em família. Geralmente durante a família. Pessoas muito próximas. Então, por eu ter um carinho muito grande por você. Por ter tudo. Nós somos amigos. Só que hoje eu não tô legal, cara. Eu não quero falar com ninguém. Aí você me liga. Você tá com aquela vibe. Eu já sinto. Eu não quero falar com você. Eu não me respeito. Eu atendo. Porque o Thiago é o meu amigo. Aí o Thiago. Eu já sabia que não era pra atender. Eu não queria falar com ele. Mas eu sou educado. Então eu atendo. Aí o cara me contamina com um monte de coisa. E aí, nesse momento, começo a tratar Jamal. Já começo a julgar. Sabe? E tudo. E aí a gente sai de lá. A conversa não fica nem um pingo legal. Eu fico totalmente carregado. Desligo o telefone. E aí pego e levo toda essa coisa ruim pra dentro de casa. Aí eu falo pra minha mulher. Pô, tá falando com o Thiago. Ele me fala pra de bota. Ó, eu tô espalhando. Eu tô contaminando todo o ambiente. E tudo que eu precisava fazer era só me respeitar. Eu não quero falar com você agora, cara. Não vou falar. Preservei todo mundo. Você viu que a gente fica espalhando mal. Porque o cara vai contando a notícia ruim pro próximo. Por isso a nossa briga com tudo que é noticiário. O eliminar o negativo da nossa vida é isso. Você fica contaminado com energia negativa e com coisas negativas. Então, eu ligo o noticiário. É só assassinato, corrupção e assalto e doença. Ninguém ganhou um campeonato de matemática? Não, e não tem... O que eu observo é que não tem nenhuma informação. Não tem nada que você falar assim, caralho, puta, cara. Eu vi um bagulho no jornal fora. A minha mãe, por um bom tempo, tinha medo de sair em São Paulo por causa dessas porcas. Mas calma aí, só pra cima.